Se n mais 1 fatorial sobre n é igual a 5, o valor de n fatorial sobre n menos 1 fatorial elevado a 2 é... Então, para quem não lembra o que é fatorial, se eu tenho aqui 5 fatorial, isso aqui é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição aí de fatorial. O que o problema quer, e a gente vai utilizar, é que eu posso fazer, por exemplo, coisas desse tipo. Eu posso escrever o 5 como sendo 4 fatorial. Porque é o 5 menos 1 fatorial. E esse é o pulo do gato nessa questão. Quando a gente pega aqui o n mais 1 fatorial, dividido por n fatorial, quando você olha assim, a gente não tem nada para fazer. Está certo? Não é direto, não é uma conta direta que a gente pode fazer. Mas esse n mais 1 fatorial do numerador, a gente pode transformar sendo n mais 1 vezes o anterior a ele, que é o n mais 1 menos 1, que vai dar o próprio n. Está certo? Eu estou voltando uma unidade, como eu estou fazendo aqui com 5 e com 4. Se eu pego 5 e tiro uma unidade, eu fico aqui com 4 logo após dele. E aqui é a mesma coisa, vou pegar o n mais 1, tiro um 1, vai dar o próprio n. Está certo? Isso é uma jogada que você tem sempre que ter em mente quando a gente está trabalhando com fatorial. Está certo? Isso ajuda bastante a gente na hora de fazer as contas com fatorial. E aqui agora ficou maravilha, está certo? Por quê? Ele disse que essa conta inicialmente é igual a 5, eu nem coloquei, mas isso aqui é igual a 5, que ele disse aqui no início do problema. E agora? Eu posso cancelar esse n com esse n, certo? Tem o mesmo valor. E aí vai me sobrar somente o n mais 1 igual a 5, ou seja, o n é 4. 1 passa para o outro lado subtraindo, vai dar 4. E agora ficou mole. Por quê? Se eu descobrir o n, o que eu posso fazer agora? Eu pego a segunda parte, que é o que ele quer, e vou trocar o n pelo valor que a gente já acabou de encontrar, que é 4. Então eu tenho aqui o n fatorial, n menos 1, também fatorial, e isso tudo ao quadrado, certo? Então vamos substituir o n por 4. Então vou ficar aqui com o 4 fatorial. n menos 1, ou seja, 4 menos 1, que eu já posso botar logo o 3 fatorial, e tudo isso ao quadrado. É claro que aqui você poderia fazer a conta, né? Você poderia fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e depois dividir por 3 vezes 2, vezes 1. Claro, você poderia fazer isso. Mas como a gente está trabalhando com fatorial, vamos usar a propriedade fatorial. Eu vou pegar o 4 fatorial e transformar em 4 vezes 3 fatorial. Por que eu fiz isso? Para poder cancelar também, certo? Então eu vou cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, e aí vai me restar somente o 4 ao quadrado, que é 16, letra D de dado. Certo? Letra D de dado. Certo? 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 Certo?